Sinto o olhar de malícia negar, pode confiar em mim Essa porra tem cheiro, meu fora é de alta Pode ter certeza que hoje dá ruim Sinto a maldade de longe negar, juro que não fica assim Com intimidade de uns anos atrás, já pode confiar em mim Eles tão ouvindo o sistema que o sistema caia tipo dominal Dominando peças, campos são minados, eu tava animado até que no final do filme eu tava só Guerra de ego, isso é só B, ó Tenho evitado espoelhar episódios, sentimento de grandeza é bem maior O outro é pouco fraco, isso imploro Colei umas vezes na casa da luz, fui pra aprender uma lição Algo falava na minha cabeça pra seguir os caminhos do meu coração Não era pra perdoar um inimigo, só pra encontrar meu perdão Pela metafroca de ter uns grius ou só de querer um pingetão Não cobiçais a mulher do próximo, mano, é um código tipo não quebra Já são dois mil anos de acordo com o nono mandamento, isso sempre foi regra Mal da maçã bota a culpa em ever ou ever Pra ser o lobo na igreja em bege, até mulher quem diria que reza Minha batimão de Deus que esfeza Tem que olhar de malícia negar, pode confiar em mim Se a porra tem cheiro, meu fire é de alta, pode ter certeza que isso dá ruim Tem que olhar de malícia negar, pode confiar em mim Se a porra tem cheiro, meu fire é de alta, pode ter certeza que isso dá ruim Isso que eu sei não alcanço mais, tipo tão burro Coração que tava tão sujo, com vincios e cenas que eu gostei de ver Plaguei na fábrica de sonhos tudo que você queria ter Olha no olho e vê quem salva Nada me atinge e eu nem tô de colete, eu nem me segurei Se a porra tem cheiro, meu fire é de alta, pode ter certeza que isso dá ruim Tem que olhar de malícia negar, pode confiar em mim Se a porra tem cheiro, meu fire é de alta, pode ter certeza que isso dá ruim Tem que olhar de malícia negar, pode confiar em mim Se a porra tem cheiro, meu fire é de alta, pode ter certeza que isso dá ruim Tem que olhar de malícia negar, pode confiar em mim Se a porra tem cheiro, meu fire é de alta, pode ter certeza que isso dá ruim Tchau, tchau